A ministra do Planejamento, Simone Tebet, está aqui no Espírito Santo, veio definir com o governo Capixaba as obras que são prioritárias para o nosso Estado. Vamos com o Matheus Souza, que está ao vivo, acompanhando tudo bem de perto. Boa noite, Matheus. Boa noite, Isabela, e boa noite a todos que acompanham o Tribuna Notícias. A ministra Simone Tebet, ela veio ao Estado para participação no evento, na qual busca ouvir os principais anseios da sociedade, da sociedade civil, a respeito das necessidades que cada Estado possui. Nesse evento, ele serve para que seja organizado uma das leis orçamentárias, chamada de PPA. Durante esse evento, ela conversou com várias pessoas da imprensa e respondeu uma pergunta a respeito de como deve ficar grandes obras que são esperadas aqui no Estado, como, por exemplo, a concessão da 101 e a duplicação da BR-262. Vamos ouvir o que ela respondeu. São os pedidos mais pedestres, aquilo que impacta a vida de cada um deles. É moradia popular, é agricultura familiar, é investimentos na área da saúde, é término de creches e escolas. Isso aparece. As obras de infraestrutura vão para o PAC. E o PAC vai estar no PPA. Então, todas as ações e as obras estruturantes, a 262, a 101, 101, não sei o que mais que o governador pediu, tudo isso vai constar no anexo do PPA com uma pedida também da classe política, do governador, que foi o legítimo representante eleito pelo povo capixaba. Nós teremos quatro anos para executar essas ações de acordo com o tamanho do orçamento. Nós mandamos os programas e ações, que é o PPA, e o remanejamento de orçamento, isso é do Congresso Nacional. Eu quero um pouco mais para a universidade, eu quero um pouco menos para isso. Isso é o papel do Congresso Nacional. Pois é, como eu falei, o PPA é uma das leis orçamentárias do país, ele é elaborado sempre no primeiro ano do mandado presidencial. E é por meio dele que o governo busca saber quais são as prioridades de investimentos para conseguir definir os recursos que serão utilizados na criação de políticas públicas. Como eu falei, esse planejamento orçamentário é referente ao ano de 2024 a 2027. Todas as pessoas da sociedade podem opinar a respeito das suas prioridades, defendendo aquilo que eles acreditam ser importante para o país, por meio de uma plataforma chamada Brasil Participativo, que as pessoas podem logar o seu CPF e assim votar, definindo quais são as suas prioridades. Isabela, eu volto para o estúdio. Matheus, informações importantes, a gente tem que continuar acompanhando. Podemos acessar essa plataforma para opinar. E é muito importante essa ligação política, para que a gente tenha um caminho certo no nosso Espírito Santo. Obrigada, viu Matheus?